Deixo você louca de vontade pra transar comigo Te olho com cara de safado, bandido É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai vir Dentro do caô, hoje vai ter putaria Dentro do caô, hoje vai ter putaria Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Dentro do caô Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Dentro do caô, hoje vai ter putaria Dentro do caô, hoje vai ter putaria Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta Pra valer a pena, senta, 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 senta Senta, 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 senta Pra valer a pena, senta, 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 senta Dentro do carro Deixo você louca de vontade pra transar comigo Te olho com cara de safado, bandido É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai vir Dentro do caô, hoje vai ter putaria Dentro do caô, hoje vai ter putaria Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, senta, senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, senta, senta pra valer a pena Senta, 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 senta Dentro do caô Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Dentro do caô, hoje vai ter putaria Dentro do caô, hoje vai ter putaria Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Dentro do carro Legenda Adriana Zanotto